O Jardim da Paz Chamam-lhe Jardim da Paz. No Bom Barral, este é um dos 5 espaços de anoturismo do grupo Bacalhoa Vinhos de Portugal. A proposta promete uma viagem espiritual em que o stress facilmente se troca pela tranquilidade. Aqui a ideia passa por criar um jardim completamente em que está tudo em paz e numa harmonia, como podem ver, tranquilidade total. E o visitante é convidado a descobrir por caminhos, por passagens, por entrar-vos no fundo essa paz e essa tranquilidade que se vive entre estes Budas e a própria natureza em seu redor. O projeto do Comendador João Berardo é uma homenagem aos Budas destruídos no Afeganistão. São 35 hectares de jardim onde convivem, em total harmonia, centenas de esculturas, Budas e não só. Aqui o visitante tem três esculturas que não pode perder. A primeira será a Deusa Mãe. São 732 toneladas de pedra e que no fundo representa a fertilidade e é a maior. Tem o tamanho de um prédio de sete andares. É a escultura que é logo visível à entrada e é a maior de todas. À frente a essa escultura tem a morte do Buda, que é o Buda deitado, que morreu com o coração apontado para o céu, no fundo, e foi esta a forma que se conhece da morte do Buda. A não perder também são 700 terracotas. É difícil imaginar que, sem deixar para trás terras lusitanas, se consiga entrar num mundo longínquo e tão diferente do que nos domina os dias. Neste pedaço de Éden, a rota faz-se passo a passo numa caminhada que, para muitos, é um ritual de crença. Temos, por exemplo, os deuses históricos, que representam uma porta para outro mundo e representam vários elementos. As pessoas normalmente colocam moedas e, portanto, oferecem sacrifícios para as pessoas, como Budas e esculturas. Para além disso, temos muitos cultuais e culturas chinesas, pessoas chinesas, que vêm cá e têm os seus mantras, o povo de mandarinês, que, portanto, fazem deste espaço também, de certa forma, um espaço ritual e onde, no fundo, todas as culturas vivem em completa harmonia e em paz. Um lago com 100 carpas japonesas e muitas aves raras e exóticas completam na perfeição um cenário onde se exibem também esculturas de artistas como Joana Vasconcelos. O maior jardim asiático da Europa aguarda-o, e com bónus, é que esta não deixa de ser uma quinta, a dos Luridos, conhecida pela excelência dos seus vinos. Pode e deve, talvez, depois do passeio, regressar à terra com outro deus, Baco, e os sabores de colheitas inesquecíveis. Tchau, tchau.